Passada a Copa, é hora de contabilizar erros e acertos. O número de turistas foi recorde, mas algumas obras seguem com atraso. O tempo da Copa passou, hora de medir o que ela vai deixar como legado com o passar dos anos. Das 20 obras previstas, 14, a maioria de mobilidade urbana, ainda esperam o dia da inauguração. Outras seis já estão prontas. Este cientista político diz que a Copa ajudou a melhorar a autoestima do brasileiro, que passou a se ver como um povo que sabe realizar grandes eventos. Ele minimiza os atrasos. A Copa foi utilizada como uma oportunidade para se antecipar obras que precisavam ser feitas e que há 20 anos não eram feitas. As últimas grandes obras públicas no Brasil foram feitas ainda durante a ditadura, no período do governo Geisel. Foi o último plano de investimentos maciços do governo federal. Se a gente for contabilizar, de todas essas centenas de obras que foram realizadas, as que precisavam ficar prontas para a Copa ficaram. E o caminho dos turistas passou pelo Rio Grande do Sul. 350 mil visitaram o estado durante os dias da Copa. 90 mil a mais do que o esperado pelo Ministério do Turismo. E eles deixaram por aqui cerca de um bilhão de reais, principalmente em hotelaria e serviços. Parte da boa impressão foi conseguida graças ao treinamento de cerca de 10 mil gaúchos em cursos de qualificação profissional. Segundo uma pesquisa do Ministério do Turismo, 60% dos turistas que vieram para a Copa se sentiram seguros. 83% ficaram satisfeitos e 90% pretendem retornar. O trabalho agora é para que o Sul continue sendo o destino de muitos deles. Já é um estado que tem as suas belezas naturais, que tem a sua diversidade cultural, a sua diversidade climática também do restante do Brasil. Então, esse nosso trabalho mostrou isso. Então, sem dúvida, fica esse legado. E a gente trabalha na captação de novos eventos para a cidade de Porto Alegre e para o estado do Rio Grande do Sul. Encerra na próxima sexta-feira a Operação Copa 2014 realizada pela Polícia Federal. Durante todo o processo, atuaram mais de 80% dos policiais. Segundo dados da operação, mais de 100 mil estrangeiros entraram no estado pelo Aeroporto Internacional Salgado Filho e pelos sete pontos de fronteira terrestre. Ao longo da ação, foram registrados 41 barra bravas impedidos de ingressar no Rio Grande do Sul por constarem na lista fornecida pelas autoridades argentinas. A operação também registrou outros 23 estrangeiros com ingressos proibidos por motivos diversos. E o Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de terreiros de matriz africana do país. No total, são cerca de 60 mil, ultrapassando inclusive estados como a Bahia, conforme dados da Federação Afro-Umbandista e Espiritualista do Estado, a Fawers. Há cinco anos, a entidade realiza um trabalho focado na conscientização da defesa do meio ambiente e projetos para a comunidade. Terezinha está no Lar São José, mantido pela Fawers há quase três anos, e é uma dos 45 moradores da casa. Ela conta que, com a ajuda dos profissionais, reaprendeu a ler e melhorou a memória, além de ter começado uma nova história de vida. Eu vim para cá, estava na cadeira de roda. E depois eu fui me esforçando, me esforçando, e depois de quatro anos eu comecei a caminhar. Eu comecei pelo andador, né? Depois do andador eu comecei a caminhar normal. Tive um namorado, o namorado me ajudou também. Entre as diversas ações da instituição, estão a defesa da biodiversidade e a valorização dos recursos naturais. Cartilhas de educação ambiental são levadas a escolas e universidades. Conforme a Fawers, como os orixás são elementos da natureza, existe uma preocupação constante das religiões africanas com o meio ambiente. Nós levamos para dentro dos terreiros a importância das oferendas, mas também da diversidade e da biodiversidade e a ecologia, né? Então a gente vem trazendo hoje, orientando cartilhas, informativos, auxiliando os terreiros a fazerem suas oferendas de uma forma biodegradáveis. Uma forma que não agrida o meio ambiente, tendo em vista que nós somos, a natureza é o altar de todos nós. Para Alfonsim, que já foi menino de rua, o objetivo da federação é mostrar às pessoas que sempre é possível mudar uma história, seja em uma sala de aula ou em um presídio. O trabalho pedagógico da entidade ensina tanto a questão histórica quanto a religiosa. Quando a gente começa a mostrar, dentro das escolas, dentro da sociedade, que a reinserção das pessoas que sofrem todo tipo de preconceito, tanto dentro do sistema prisional como dentro da sociedade discriminada hoje pelo seu culto na sua religião, a gente consegue trazer a clareza e trazer as pessoas para a sua valorização. E uma experiência no Instituto Estadual de Educação Paulo Gama, escola da região leste da capital, mostra como é possível transformar a maneira dos alunos encararem o aprendizado. E os projetos dos estudantes vão formar um museu. Dos grandes pensadores do passado aos contemporâneos, nesta sala de aula dedicada aos estudos científicos, o fóssil de um peixe de 150 milhões de anos atrai o olhar como um imã. E o tão terrível Tiranossauro rex, aquele do período Cretáceo, fica pequeno, quase minúsculo, diante de tanta curiosidade. A gente está escavando, tirando aqui dos excessos aqui para conseguir tirar esse fóssil aqui de Tiranossauro rex. Tem que ter bastante paciência para conseguir tirar sem quebrar o fóssil. A escolha pelo trabalho minucioso foi do grupo de estudantes, mas a ideia de um projeto interdisciplinar que instigasse a curiosidade e ajudasse os alunos a construir o próprio conhecimento foi retirada de um livro escrito por este professor. Em vez de trabalharmos conteúdos para transpô-los para a realidade, nós tentamos entender a realidade. E na tentativa de entender um fenômeno, de entender algum elemento da realidade, os conteúdos vêm à tona e são trabalhados. Então, no percurso da pesquisa, na caminhada da pesquisa, os aprendizados ocorrem. A preocupação não é com o banner ou com a amostra que vai ser produzida no final ou com o museu, exatamente, que são culminâncias. São culminâncias e pontos finais. A minha preocupação é com o decurso deste processo de pesquisa. Cada aluno tem a liberdade de escolher, ainda no início do ano, o assunto que pretende trabalhar em sala de aula. Tudo feito com muita pesquisa e dedicação. Eles trabalham na disciplina de seminários integrados e pesquisa, no contexto do ensino médio politécnico. Eles têm cinco períodos por semana para trabalhar estas pesquisas, onde eles desenvolvem desde experimentos em sala de aula, os trabalhos mais científicos, obviamente, são experimentações no laboratório, até pesquisas antropológicas, onde eles fazem pesquisas, levantamentos de dados, de informações, pesquisas de opinião na comunidade. E isso é feito desde dentro das paredes da escola, dentro dos muros da escola, até visitas externas a fábricas, a museus, a centros de pesquisa. Na medida em que os estudos avançam, os projetos passam a tomar forma física, igual a este aquário montado por Lucas, e que servirá para a recriação de peixes, uma experiência que devolveu ao estudante o gosto pelo aprendizado. Muito legal o senhor ensinar essa coisa com aquário e tudo mais, porque antigamente a senhora só passava a coisa no quadro, daí tudo, bah, um negócio chato, assim. Daí quando ele começou a fazer esses projetos, ficou muito mais interessante a aula dele. Projetos como o de Lucas é que vão formar o futuro museu da escola, previsto para ser inaugurado em 2015. O trabalho dele e o de outros estudantes ficará exposto no colégio, alguns nesta sala e outros distribuídos pelos corredores. Para a diretora, são projetos como este que ajudam a combater a evasão escolar, um dos principais problemas enfrentados no ensino médio. É muito difícil fazer o aluno concluir o primeiro ano do médio. Quando a gente consegue que ele ultrapasse o primeiro ano do médio, praticamente deixa de existir a evasão. Bacana. Bom, o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio de 30. E nós voltamos às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Jornal da TVE.